Como fazer uma redação sem saber nada do tema? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui da Redação Online. Eu sei que você me acompanha toda semana. E juntos a gente tem aquele nosso plano de chegar à redação nota mil. Pra isso, provavelmente você vai ter que fazer a sua redação, ela ser nota mil. E provavelmente você vai chegar sem saber nada do tema. Porque dificilmente o MEC vai utilizar algum tema que tenha sido adivinhado por algum professor. Vocês acham que eles não ficam de olho nos vídeos que tem aí? Claro que você vai dar aquela olhadinha naquele meu vídeo que tem aqui de possíveis temas. E aí você já vai deixar seu like, curtir a nossa página e ativar as notificações, ficar de olho em tudo aí. Mas se você tá de olho em mim, talvez o MEC também esteja de olho em mim. E não vai colocar nenhum daqueles possíveis temas. Eles são mais pra gente conseguir discutir temáticas, né? Quem imaginaria que o MEC utilizaria, né? O MEC junto com o INEP utilizaria democratização do acesso ao cinema, estigmas relacionados a doenças mentais. São sempre temas aí que vão sair um pouquinho do que todo mundo já tentou adivinhar, tá? E eu quero que você pense assim, ó. Não é a adivinhação ou não do tema que melhora a sua redação, tá? Porque a gente não tem como prever se algum daqueles temas trabalhados ali de fato vai existir na redação. Você vai pra redação, abre aspas, bem teoricamente, sem saber nada do tema. E lá você vai precisar construir a sua argumentação, construir a sua redação em cima da surpresa, tá? Eu tenho três pontos aqui pra você construir bem a sua redação em cima dessa surpresa. A primeira é que você não pode esquecer de seguir a estrutura. Seguir a estrutura independente de você saber ou não algo sobre o tema é primordial. Texto, dissertativo, argumentativo, defender o seu ponto de vista, tá? Abrir a sua redação por repertório, colocar o tema, parafraseando, depois colocar a sua tese, pensar que você tem que usar repertório, argumento, causa, problema, situação, o porquê aquilo é um problema, provar que aquilo é um problema, né? Ter os seus agentes aí de operadores pra resolver o problema, né? Na proposta de intervenção na sua conclusão. Então a primeira ideia que você tem, independente de você saber muitas coisas ou não sobre o tema, é que você pense assim, eu tenho que seguir uma estrutura, tá? Tem vídeo meu aqui, falando pra vocês, e é interessante vocês darem uma olhadinha, mas tem alguns vídeos meus aqui que eu te mostro assim, ó, tipos de introdução, tipos de desenvolvimento, como você pode escolher e argumentar, como você seleciona alguns argumentos, quais são os tipos de estrutura que você pode seguir. Isso não é levar modelo pronto, tá? Isso é pensar assim, ó, eu vou começar a minha redação com uma citação? Então, ok, eu vou atrás de uma citação. Não, eu vou começar a minha redação com um repertório cultural e vou utilizar uma série, ou um filme, ou um personagem? Beleza, eu vou atrás daquilo dali. Ah, não, Shai, eu quero fazer uma alusão histórica e citar o momento da humanidade na minha introdução. São vários tipos de introdução que a gente tem. Então você vai fazer uma definição, independente de você saber muito ou pouco do tema, você mantém a estrutura, tá? Então, primeira coisa aí é pensar assim, Cara, eu tenho que ter uma estrutura ótima, né? Eu tenho que saber exatamente, eu tenho que ter visto os vídeos da Shai, pensando no esqueleto, pensando na estrutura. Beleza? Beleza. Essa é a situação número um. Seguir estrutura. Né? Seguir a estrutura. A situação número dois é... Conhecimento de mundo. Estar atualizado. Ai, quando que eu aprendi essa matéria, Shai? Conhecimento de mundo. Nunca, tá? Nunca e todo dia. Porque isso é o que você aprende no seu dia a dia. São as matérias que vocês leem. Pelo amor de Deus, não leia fake news. Não acredite em tudo que a sua tia posta lá no Facebook, tá? Vá atrás. Todos os dias, fique ligado. Fique de olho. Fique de acordo com o que está acontecendo no mundo, tá? A gente acabou de ter agora a questão aí do Talibã. E aí? O que você vai ter estudado e entendido desse momento histórico? Novamente, tá? Estados Unidos retirando suas tropas. E Talibã assumindo. Tô estando um exemplo aí de um acontecimento da semana, tá? Então, o que você vai fazer? Ter conhecimento de mundo. Estar atualizado. Porque quando você está atualizado, independente se você não segue exatamente o assunto que eles te deram, ou se você não sabe exatamente aquilo que eles estão falando, você faz uma alusão, tá? Deixa eu te dar um exemplo. A gente teve no Estigmas Associados às Doenças Mentais, uma aluna aqui do Redação Online, inclusive, que foi nota mil, e ela utilizou o filme Coringa pra fazer uma alusão ali, tá? Usou o personagem, fez uma citação, né? Conseguiu falar do filme, conseguiu falar do comportamento, conseguiu falar das doenças mentais. Então, ela usou o filme. Ou seja, ela tinha conhecimento, estava atualizada, viu o filme e usou esse gancho para citar. Talvez, num primeiro momento, você não pense assim, ah, o que que eu posso utilizar? Mas você vai ter que construir. Então, tudo que você vê no ano do seu Enem, neste ano aqui do Enem, 2021, é importante para construir aquilo que você vai aplicar lá na sua prova. E junto a isso, vem o terceiro ponto, que é a ideia de repertório. Veja bem, você vem da estrutura, aí você pensa em conhecimento geral, conhecimento de mundo, e aí você pensa em repertório. Porque o seu conhecimento de mundo representa a aplicação lá dentro da sua redação de repertório. Ou seja, ah, talvez o tema caia a saúde. O que eu sei sobre saúde? Pensa assim, existem vários eixos temáticos, né? Criança, adolescente, economia e mercado, empreendedorismo, a questão de saúde, a questão do meio ambiente, a questão de cidadania. Existem, então, vários eixos temáticos que é ideal que você já vá levando algumas ideias. Pensa assim, né? Pelo menos em geral, como está a saúde hoje no Brasil? Ah, como está a mobilidade urbana hoje no Brasil? Como está a economia do Brasil? Então, você já vai com alguns eixos temáticos aí, tendo ideias e noções de aplicações. Outra coisa, assistir uma série, uma série que bombou naquele ano, um filme que foi super aplaudido e falado, você pensa, esse filme se encaixaria em quais temas? Esse filme se encaixaria em qual eixo temático? Se você não pensar no tema, mas pensa no eixo temático que aquele filme possivelmente seria utilizado. Então, você já vai para a sua redação, teoricamente, sabendo nada do tema, mas na prática, você tem muito conhecimento de mundo. Isso é que é importante. Por isso, esse vídeo aqui é para te esclarecer e te lembrar que você não está indo para a sua redação vazia. Você está indo com alguns conhecimentos, então você vai seguindo uma estrutura, dentro dessa estrutura você vai tomar decisões e essas decisões incluem muito repertório e é assim que eu quero que você haja lá na sua redação. Beleza? Combinado? Fechado? Te aguardo no próximo vídeo. Não esquece de assistir esses vídeos que estão aqui embaixo na playlist, cheio de vídeo bom para você, para eu te ensinar bastante. Me siga também nas redes sociais, não esquece que eu estou lá no TikTok. Bem linda, maravilhosa, apontando, te dando várias diquinhas. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.